A participante número 18 vai fazer uma apresentação com as clientes igual livre, é a Kami, que vem com a Blair de Soul Winter. Oi meus tostos, bom, vocês devem se esperando um tipo de performance, não? Certo, não vai rolar, porque ninguém se dignou, apontou uma cena só minha no anime. Até ninguém foi se pensando só dele, por que não? E não lhe veio um pouco, ah, é porque o nome dele tá no anime, ou, ah, ele é o personagem principal, por que isso é conversinha. Olha pra mim, eu sou uma linda, tão maravilhosa, apaixonada, tão rapó por ar, quem não ia amar isso? Então, a partir de agora, não é a Kami, é só o Blair. Pau, papi, gui, papi. Isso, muito melhor. Hum, aproveitando que já está dizendo isso, vamos trocar esse sol sinistro por, por uma abóbora. Pau, papi, gui, papi. Ah, está quase perfeito. Então, antes de eu me despedir, eu acho que vocês não podem sair daqui sem saber que eu sou uma gata. Não, não sou uma bruxa, eu sou uma gata. Tipo, aquelas com nove vidas, sabe? Ou melhor, oito. Porque o garoto da Poice e a macaquil fizeram um favor de ceifar uma delas pra mim. Não foi uma coisa muito legal. Mas, voltando. Ah, o que gatas mais gostam, senhoras? Pão, papi, papi. Isso aí, meus doces. Sou o Blair. Alas. Valeu, Kami.